1, 2, 3 Deprosa A questão da mudança Mais uma vez você tentou Não pode alcançar Mais uma vez você lutou Seu carro tentou, seu time perdeu Você se esforçou e nada aconteceu Mas querendo mudar A direção da mudança Não vale para trás Afeita a esperança Busca algo mais Enquanto a vida passa, muitos passam por você Enquanto a vida passa, você tem que aprender Use tudo aquilo que tem pra oferecer Use de postura, muse pra vencer Traz sua cara e enxale de frente Tenha coragem, seja diferente A direção da mudança Não vale para trás Nunca brinca a esperança Busca algo mais Se você sabe Ser diferente Ter amizade Ter amizade Ser diferente Se você sabe 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 Se irá em frente Se você não sabe É melhor vir com a gente Na direção da mudança Não vale para trás Não vale para trás Não vale para trás Nunca brinca a esperança Busca algo mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho